Lula quis arrecadar mais dinheiro, foi com sede demais ao pote, colocou impostos absurdos e acaba perdendo bilhões, ou seja, o efeito totalmente oposto ao que ele queria. Vamos comentar sobre isso, meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo, te convido a se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar um like nesse vídeo, isso ajuda demais, por favor aperta aí o botãozinho de like. Então veja só, nós sabemos que desde o início do governo Lula, desde o princípio, ele começou com essa história de taxação, vou taxar tudo, taxar tudo que for possível, vou taxar, os impostos que já existem vão ser aumentados, aqueles que foram suspensos voltarão a funcionar e novos impostos foram criados, isso daí é um fato. Então a gente teve o aumento da taxação do microempreendedor individual, nós tivemos aí o imposto sindical que por pouco não foi forçado o goela abaixo, mas na prática ainda assim é algo obrigatório. Ah, tem lá a possibilidade de você ir pessoalmente, com uma carta próprio PUM e tal, mas na prática é obrigatório, na prática funciona como algo obrigatório, daí tem o imposto das blusinhas que vai e não vai, mas no fim das contas já tá aos 45 segundos do tempo pra passar e adiante. E China compra 200 mil toneladas, ou seja, o Lula perdeu um negócio bilionário, 200 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, depois de governo publicar o MP que taxa exportações. Então basicamente o Brasil perdeu a competitividade porque o Lula ultrapassou a chamada curva de Laffer, então a arrecadação dele por conta do aumento de impostos está caindo. O que é essa curva de Laffer? Vamos supor que exista um governo que decida cobrar zero imposto, zero imposto, quanto que o governo vai arrecadar? Zero. Agora vamos supor que um governo vai arrecadar 100% de imposto, então todo o seu salário automaticamente já é transferido direto pro governo. No caso de haver zero imposto, o governo não lucra nada. Quando o imposto está em torno de 100%, novamente o governo não lucra nada. Como que isso funciona? Como que ele não vai lucrar nada? Ele vai lucrar tudo. Só que aí que tá, se eu for acordar 6 da manhã, 5 e meia da manhã, pra sair pra trabalhar, pra voltar às 10 horas da noite, e eu não puder ter acesso ao meu salário, ao meu dinheiro, isso tudo vai pro governo, eu vou preferir ficar em casa sem fazer nada. Entre trabalhar pra sustentar os outros e não ter ganho nenhum, ou ficar sem fazer nada, é melhor ficar sem fazer nada. Só que no meio do caminho, existe uma métrica, uma média, que vai variar de país pra país, que vai variar pra cada sistema econômico, que é o ponto exato de utilização de cobrança de imposto na curva de Laffer. Então a curva de Laffer, ela estabelece um ponto em que, se você cobra imposto muito baixo, o governo não consegue se sustentar. Se você cobra imposto muito alto, a arrecadação acaba caindo. Então existe ali uma métrica que é o máximo de imposto que você pode cobrar, pra ter uma determinada quantidade de valor. E a partir do momento que você cobra mais imposto, a arrecadação cai. É incrível isso, né? É realmente algo incrível. Antes do Paulo Guedes, eu não fazia ideia que isso existia, né? Antes de conhecer o Paulo Guedes. E daí, o Lula, ele simplesmente começou a cobrar imposto, 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 imposto. A arrecadação dele caiu, tá? Essa que é a verdade. Ah, mas a gente bateu recorde de arrecadação mensal, a gente bateu recorde de arrecadação mensal, mas acabou perdendo um negócio como esse. Sem contar que nós vimos o Javier Milley indo até os Estados Unidos pra fazer uma reunião com o Elon Musk. E no fim das contas, o Milley, ele conseguiu trazer pra Argentina, por conta das isenções e favorecimentos burocráticos, né? Conseguiu trazer pra China uma fábrica da Tesla, né? Então, enquanto o Brasil fica com as porcarias da BYD, a Argentina vai ficar com a Tesla, que é tipo um carro muito superior. Ah, mas a BYD é que fabrica as baterias da Tesla. Tá bom, mas o que acontece é que a China, ela tem a capacidade de fabricar coisas muito boas e também a capacidade de fabricar coisas muito ruins, né? Então, você consegue importar tudo que você quiser a partir da China. Não é porque é chinês que é ruim, tá? Essa que é a verdade. Só que, baseado no preço que se paga e na maneira com a qual você trabalha, muitas vezes você vai pagar barato, mas vai conseguir um produto ruim. E do meu ponto de vista, diante de tantas críticas que a gente tá vendo aí em relação à BYD, cara, é só você ir no X, né? Ir no Twitter, que você consegue ver, ou até mesmo no Instagram, nas redes sociais normais, você consegue ver várias pessoas que ficam na mão por conta de carro da BYD, né? É o carro lá que tá marcando que tem 20% de bateria, o cara não tá nem com o ar-condicionado ligado, nem com o som ligado, do nada o carro para, né? Eu vi esses dias um SUV, né? Tava com 39% de bateria, do nada parou, né? Então, do meu ponto de vista, tudo tá caminhando para chegarmos em um momento em que os carros serão descartáveis, assim como os celulares, tá? Então, só pra você entender, a ideia, né? O mercado leva as pessoas a ter um celular por ano. Eu não faço isso, tá? A maior parte das pessoas não faz isso, mas essa é a vontade do mercado. Então, o mercado puxa para as pessoas terem um celular por ano, né? Por conta disso, que todo ano sai um iPhone novo, todo ano sai um Samsung novo, todo ano tem uma atualização de todas as marcas, com a nova versão, e dentro de um só ano, tem várias atualizações subsequentes da mesma variação, e no ano seguinte surge a nova versão, do novo ano e tal, que às vezes não traz tantas melhorias, mas é um aparelho muito bom. Só que temos aí a chamada obsolescência programada, que faz com que os aparelhos, eles consigam ir bem até um certo ponto, passou de um ano, opa, já começa a ter uma queda de performance. Isso ocorre por vários motivos, né? Mas isso é sim algo programado, também é chamado de design obscuro, que são aparelhos e qualquer tipo de coisa que ela é feita para durar por um certo tempo, ou para ter uma vantagem do consumidor sem que ele perceba diretamente, tá? Então, é isso que acontece. No fim das contas, um celular que antes, na época do tijolão, às vezes ficava 3, 4, 5 anos com o meu celular, acontecia, né? Quem cuidava direitinho conseguia. Agora, um ano é o que eles querem. A gente fica, às vezes, eu, né? Às vezes fico 2, 3 anos, assim, já foi o máximo, acho que eu fiquei com o aparelho. Mas a ideia de carro, por exemplo, que antes um carro chegava a durar 20 anos, né? Tudo bem que 20 anos é muita coisa, mas 20 anos, 10 anos, né? 10 anos um carro ainda está rodando no mercado, tem um mercado bem interessante, compra e venda de usados e tudo, mas eu penso que a ideia desse novo mercado é justamente que o tempo de duração de um carro não só seja cada vez menor, como que quando chegar num determinado fim de um período, ele simplesmente não funciona mais, acaba esse negócio de revenda. Por exemplo, hoje até tem um mercado de revenda de celulares. Sim, ele existe e normalmente dá problema, normalmente não funciona, normalmente a pessoa que compra o celular usado, ela vai pagar barato, mas é uma coisa que vai durar pouco tempo, então é o barato que sai caro. Então, de mesmo modo, eu acredito que esse novo padrão que o Lula está trazendo aqui para o Brasil, da BYD, são carros que em determinado momento serão descartáveis. Eu penso que em 10 anos ninguém mais... sem contar que a tecnologia evolui muito rápido, né? Então, por padrão, os carros de hoje já não iam durar tanto assim mesmo e o elétrico menos ainda. Tanto é que na China nós temos o fenômeno aí dos cemitérios de carros, tá? Então, é carro elétrico que já deu pau, não compensa consertar, é o preço de um carro novo para você fazer aquele carro andar. Então, a pessoa prefere comprar um carro novo ou se não tem dinheiro fica sem carro mesmo. Então, o Lula trouxe essa porcaria para o Brasil e agora, com esse movimento todo, você está vendo aí, esse é o resultado final da taxação e do aumento de impostos que o Lula está fazendo. O Brasil está pegando os piores negócios quando pega. Nesse caso aqui, acabamos de perder uma compra de 200 mil toneladas de soja para os Estados Unidos. O preço do Brasil era algo competitivo, mas por conta do aumento de impostos que foi proporcionado por esse senhor aqui, né? Basicamente, nós tivemos todo esse prejuízo e perdemos um negócio fantástico, né? 200 mil toneladas para a China seria realmente algo muito bom aí para o Brasil, mas perdemos essa. Vamos ver se a gente consegue empichar esse cara aí. Vai ser difícil, é uma batalha árdua, nem todo mundo está disposto a fazer uma coisa que nem essa. Mas, no fim das contas, eu vejo que não temos outra alternativa se não tentar tirar esse cara do poder. Claro, tudo dentro da legalidade, tá? O impeachment é algo legal, né? É algo que não é criminoso. Eu vou deixar claro isso aqui, né? Porque amanhã ou depois eu pego um trecho do vídeo e falo Oh, o Marcos quis acabar! Não, não foi isso não. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. E até mais, tá? E deixa o like aí. Falou! 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 Obrigado.